Então, gente, hoje a gente vai bater esse papo falando com os agricultores e agricultoras familiares de como recuperar solos na Caatinga através dos sistemas agroflorestais. Antes de recuperação, eu gosto de falar de prevenção, aquele velho ditado de que prevenir é melhor que remediar. Então, eu sempre gosto de falar de quem tem um solo que ainda está pulsante, que ainda está vivo, é importante que tenha um respeito a esse solo, fazendo o processo de organização do plantio com a matéria orgânica, o uso de técnicas como a compostagem, o biofertilizante, a utilização e a manutenção dos minerais e das bactérias do solo através dessa manipulação desses elementos. Então, antes de corrigir, é preciso prevenir. Mas digamos que você já tem um solo que está degradado e precisa fazer uma recomposição desse solo. Então, eu sempre penso, a partir das experiências do Instituto, que é uma experiência de vida nossa também, que a gente precisa começar pela observação desse solo. Daquele ambiente, observar quais as plantas eram predominantes naquele espaço. Pode-se iniciar a recuperação de solo através da sucessão natural ou da sucessão planejada. A sucessão natural das espécies é o que os nossos avós costumavam falar de deixar o solo descansar, que é quando você usa o solo em uma determinada situação e aquele solo já não está mais respondendo produtivamente. Mas nem era isso. Antes eles faziam aquela coisa de usar o solo por um período, deixar o solo descansar e usar outro solo. Era um respeito mesmo à terra, ao solo, como um elemento sagrado. Mas a gente, com essa história do sistema capitalista, do pacote tecnológico, de todos esses processos que aconteceram na agricultura e que respinga na agricultura familiar de modo agressivo, algumas práticas como as queimadas, o uso de agrotóxico, enfim. Então esse solo passa por um processo de desertificação. E à medida que ele vai passando por um processo de desertificação, o que os agricultores diziam assim, deixa o solo descansar, ele virou um capoeirão e aí veio a recomposição desse solo, né? E aí quando vem a recomposição do solo, algumas espécies que alguns autores vão chamar de sucessão de plantas pioneiras, a realidade é de plantas pioneiras iniciais ou plantas pioneiras tardias, ou as duas coisas, porque tem as duas, né? Ou a sucessão que vem essa questão das primárias, como as plantas pioneiras e as secundárias. E aí você tem as secundárias, que são as plantas iniciais, e tem as secundárias, que são as plantas de uma vida mais longa, né? Então, em determinados solos, nós não temos condição de fazer esse processo, de deixar a sucessão natural por conta e risco, porque esse solo está em processo de desertificação. Se é um solo que já está nesse processo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar o sistema, a recuperação do solo, através do sistema agroflorestal, que respeita a sucessão natural, mas a gente vai pensar uma sucessão planejada. Por exemplo, no solo que está muito compactado, muito duro, que já não cresce muita coisa, digamos que ele, aqui uma planta muito conhecida para a gente é o carrapicho. O carrapicho é uma planta que ele vem para descompactar, para fofar o solo, para dar uma qualidade de vida melhor ao solo. E é uma planta que ele diz assim também, eu quero expulsar o ser humano de dentro, porque ninguém quer, por exemplo, estar no meio dia atravessando uma roça de carrapicho, né? Então, ele vem para dizer, aqui é nós que vamos dominar, são chamadas plantas colonizadoras. E aí, na sucessão planejada, eu vou pensar qual é a planta que, dentro do processo de sucessão planejada, eu posso substituir pelo carrapicho, vai fazer o trabalho de descompactação do solo e ainda vai produzir alimento, porque na agricultura familiar é importante a gente pensar a segurança alimentar e nutricional. Então, eu posso substituir pelo andu e como na sucessão tem o processo das plantas que são sucessoras iniciais, como, por exemplo, as malvas, os capins, a jurema, o mandacaruma, o mundo de viado, o sanjão de jegue, entre outras plantas, né? E aí, a gente vai pensar também essa questão de outras plantas, das secundárias, né? Que aí a gente vai trabalhar se são pioneiras iniciais e tardias ou se são primárias e secundárias. Isso depende de cada pesquisador aí que traz esse processo. Então, as plantas secundárias iniciais, a gente poderia trazer como, por exemplo, o ingá, a catingueira, uma frutífera como a jabuticaba, a braúna, a arueira. E aí, tem as plantas na catinga que a gente vai chamar que seriam as secundárias tardias ou que seriam as plantas de clímax. O que é planta de clímax? São aquelas plantas que já estão num sistema consolidado e que elas já vão permanecer ali até o fim da vida delas. Que na catinga isso pode durar de 100 a 200 anos, sei lá. Uma barriguda, por exemplo, essa daqui da Secretaria de Educação, acho que tem 50 anos. Então, imagine essa barriguda daqui a 100 anos, né? Como ela não estaria. Então, são as plantas de clímax, que são aquelas que já estão consolidadas. Para resumir, a recuperação do solo, a partir do sistema agroflorestal, vai obedecer, vai imitar a natureza, no sentido de fazer a sucessão natural com as plantas pioneiras iniciais, como as graminhas, as malvas, as plantas que a gente chama de efêmeras. Por exemplo, tem planta pioneira, efêmera, que ela vai começar ali, ela nasce no período da chuva e ela dura 3 meses. A cebolinha, por exemplo, na região do Presidente Dutro e o Bairro de Vermonho, 3 meses. Aí dá a florzinha branca, a florzinha mais rosa e depois 3 meses ela desaparece. Só na próxima chuva é que ela vai aparecer de novo. Então, a gente vai pensando sobre esses processos. E aí, no sistema agroflorestal, você pode fazer isso tudo junto e misturado, ou você pode fazer por etapas. Quando eu penso na sucessão natural planejada, eu vou colocar a planta de diversos estágios, no mesmo tempo, né? Ou através do plantio de mudas, ou através dos coquetéis de sementes, que aí você faz aquele coquetel de semente, que alguns chamam de muvú, que você mistura sementes nativas com surtíferas, com adaptáveis, com plantas, cultivo... As culturas anuais, né? O milho, feijão, abóbora, machixe, o andu, a mamona, enfim. E aí, nesse sistema, a gente tem as plantas que são as plantas criadoras. Por exemplo, a mamona é uma planta criadora, o sisal é uma planta criadora. E nesse processo de substituir as plantas, de pensar um sistema onde você precisa criar uma estrutura de matéria orgânica para proteger esse solo, porque nós estamos numa região semiárida, onde a gente tem uma grande luminosidade e os fortes raios solares atingem esse solo. E a matéria orgânica, ela vai proteger esse solo. Se a gente parar para observar a natureza, é simples entender. A caatinga cai as folhas no período de julho até setembro, até outubro, né? Ela vai cair nas folhas. Na verdade, ela começa agora em maio. Ela vai cair nas folhas e vai cobrindo o solo. Quando chega em setembro, que é o pique da seca, a caatinga, ela está toda coberta. Então, ali é a matéria orgânica protegendo o solo dos raios solares, guardando as reservas de água e aí, quando vem as primeiras chuvas, ela começa a brotar. Então, um agricultor, ele precisa ser um observador da natureza. E nesse processo de observar a natureza, a gente vai criando perspectivas de construção desses ambientes planejados, né? Como a roça. Queria falar também de outras plantas, né? Por exemplo, as leguminosas, que são plantas que estão num processo de recuperação de solo. As leguminosas, elas são fixadoras de nitrogênio. Tem algumas leguminosas que são chamadas de nodilíferas. Se não me engano, é essa a palavra, nodilíferas. Elas criam nódulos nas suas raízes. Esses nódulos ajudam a oxigenar o solo. E a partir da oxigenação desse solo, vai criando cadeias e mais cadeias de bactérias que são benéficas à recomposição da vida do solo. Então, as plantas leguminosas, elas são importantes nesse processo porque além de fixar o nitrogênio, a gente produz também o alimento. O andu é uma planta leguminosa. A glicide é uma planta leguminosa. Na Caatinga, nós temos o pau-ferro. Nós temos a guanambira. Enfim, temos uma infinidade de plantas. Então, no sistema agroflorestal, você vai inserir na mesma unidade de terra plantas que são nativas, plantas que são frutíferas, plantas adaptáveis a esse ecossistema, que convivem bem com o clima da Caatinga, mas que não sejam plantas de efeito alelopático negativo, que não vão deixar outras plantas crescerem perto dela, por exemplo, a algaroba, o ficus, entre outras. E também a gente pode pensar, dentro dessa perspectiva da produção de alimento, como é que a gente vai fazendo essas estratificações. A gente vai conversando e trocando ideias mais adiante. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente e a gente vai construindo esse diálogo. Um abraço!